E pra todo mundo que pensa em trabalhar um generalite, ou sonha, acho que a gente deve sonhar com isso, né? Como que foi o processo seletivo, assim mesmo? Tipo, é normal o LinkedIn, aí chega lá, oi, temos uma oportunidade aqui, ou é um negócio, você tá jogando e sobe lá uma mensagem do GM. Essa pessoa joga muito, amor. Barra e vai, tio. Tomei uma denúncia, eu não quero, eu quero me contratar aqui com ele. É, depois procurem a história do nosso Country Manager, o Diego Martinez, que a história dele de contratação foi numa reclamação que ele apareceu lá no escritório. Mas o meu processo foi, foi um processo normal, as vagas abrem normalmente no site, então, é, não tem nenhuma mágica atrás disso, é um processo mega rigoroso, é bem bacana, na verdade, que eles fazem questão de passar por etapas que são importantes para todo mundo ter certeza que não você, não só você é o certo para a vaga, como aquela vaga é certa para você. Porque é um universo totalmente diferente do trabalho, podemos chamar como? Corporativo. Corporativo. Óbvio, tem tudo que tem uma empresa multinacional, mas o processo é bem rigoroso, passa por muitas etapas, gente lá fora, gente do escritório daqui. Então, processo normal. Os escritórios que tem aqui nas regiões que a gente chama, né, a gente é uma região, o Brasil, então, são escritórios menores, obviamente, a parte central, o nosso core, fica lá em Los Angeles, aí é um escritório para mais de duas mil pessoas, é incrível, de lindo. E aí as regiões ficam com esses escritórios um pouco menores que têm funções mais definidas, né, mas tá sempre abrindo vaga e é só ficar de olho que é um processo normal, não precisa ser pró, não precisa fazer mágica, basta ter uma tatuagem, não precisa ter uma tatuagem de League of Legends, não vai ganhar ponto a mais se tiver, mas é importante curtir, conhecer, é muito difícil você trabalhar num ramo que você não curte ou que não te interessa, você não precisa jogar todos os jogos, mas minimamente gostar, acho que para qualquer um, eu não vou trabalhar com sardinha se eu não como peixe, né, então, é, mas é, não queria tocar num ponto tão sensível, mas é isso. Eu acho que alguns temas são piores, né, tipo, tá bom, você não precisa ser apaixonado por carro para trabalhar na Ford, mas cara, se você gosta de heavy metal, você ser produtor de música e trabalhar com artistas de sertanejo, vai ser mais dolorido, né, eu acho. É pré-requisito na contratação, nas entrevistas, tudo ser tóxico? Eles pedem seu Riot ID para ver se você não é tóxico, inclusive, não é para ver seu nível, eles verificam todo mundo para ver como é isso. É, isso aí é um filtro bom ali. Ah, um já filtro é bastante vago, então. E, mas antes, né, você trabalhava a indústria, bens de consumo, escritório normal, 8 às 18, tudo que, acho que muitas das pessoas que assistem a gente... Mas, peraí, não tem o horário certo, assim? Não, não, não tem, não, não, mas o que eu quis dizer, assim, como a gente já falou, é uma empresa comum, assim, né, a empresa, acho que empresa de bens de consumo entrega bem, assim, qual que é o perfil que a gente está falando aqui, né? E, cara, de repente você vai trabalhar com videogame, assim, só eu falar que eu jogo videogame e tenho canal, as pessoas já estão avisadas no trabalho, hoje menos, porque é meio hype você ser geek e tal. Finalmente, né? Pois é. Ufa, para de apanhar, né, caramba. Não me agredeva na rua, né? Mas você transitar, de cara, imagina você falar para o seu chefe, ah, eu estou sabe porquê, porque eu estou trabalhando em Riot, aonde... Até porque você conheceu o processo da Riot pela outra empresa, não foi? É, é, é complexo o negócio, é, explicar para o meu pai que era uma boa troca, sair de uma empresa de 90 anos, que eu estava indo super bem, para a gente trabalhar com games e explicar que era melhor ainda... Igual game. É, foi, 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 foi interessante. Mas, é, na empresa anterior eu comecei já a trabalhar com games, linkando um pouco, eu sou, eu trabalho com marketing, né? Então, linkando um pouquinho as marcas com esse universo, é, e a primeiro passo foi justamente o educacional, o gamer não é o moleque novinho, num quarto escuro, que não interage com ninguém, são nossos consumidores também, é, o cara usa desodorante, lava o cabelo, é, vai morar sozinho. Aquele dia desodorante, tirava o cabelo, eu acho que é forçar um pouquinho, mas sim, tem mais de uma camiseta. Pode usar menos ou mais, mas usa. É, então... É aquele shampoo 2 em 1, né? 3 em 1 até, que é sabonete também. Mas serve, né? É o que não tem o Cristiano Ronaldo. Você não tá usando a Marcela ainda? Não, não. Tá perdendo a chance, hein? O meu marido adora usar os meus, os mais caros, inclusive, é ótimo. Mas... Aquele que já tem programação, né? Que você já vai usar a segunda, a quarta, a sexta, a sexta. Mas aí você esconde, né? Uma hora você vai começar a esconder a crise. É só virar, né? É só virar, né? Você vira a foto, né? Aí eu tenho shampoo de barba, né? Tem óleozinho pra barba também. Ah, não. Então ele é diferente. Porque se ter cuidado, que vai ficar, entendeu? Se ter cuidado, que vai ficar. É um ponto importante. Mas aí... E lá em meio de... Na indústria, eu comecei a linkar mais as marcas. E eu sempre gostei de jogar, né? Eu sempre joguei videogame. E era um trabalho que eu gostava. Além do meu trabalho core, né? O que eu já fazia no dia a dia. Eu inventei moda e arrumei sarna pra me coçar. E fui fazer esse projeto paralelo. Junto com algumas outras pessoas dentro da empresa. Pra começar a conectar. Ah, então, patrocinar campeonato, patrocinar time. Educar, de novo. São com nossos consumidores. E aí fui me aproximando cada vez mais desse universo. Aí quando finalmente surgiu a oportunidade pra Riot. Passei por todo o processo. E foi uma migração muito boa pra mim. Eu tava muito feliz. Porque é um mercado legal pra caramba. E não é só legal, é um mercado que cresce. Então, você tá num lugar que expande. Pra mim, como marqueteira. Você trabalhar com uma coisa que é a paixão das pessoas. É muito mais legal do que o bem de consumo. Obviamente, o consumo é bacana. Você cria conexões. Mas aqui eu tô trabalhando com um ponto de paixão real das pessoas. E é muito louco. Porque a paixão e o ódio caminham muito juntos, né? E é verdade. Porque as pessoas se dedicam muito. É uma dedicação muito grande pra League. Então, as pessoas se sentem parte daquilo. Então, realmente, se você faz uma coisa que elas não gostam, dói mesmo. Porque elas fariam diferente. Ou porque elas têm uma outra opinião. Porque é uma coisa que ela passa horas do dia dela de cara. Por que me faram meu campeão? Isso é difícil. Mas acho que ficou... Eu vou ter que trocar o manho agora. Por causa dessa atualização. Mas... Eu vou ter que trocar o manho agora.